Bem-vindos ao Budag Nerd! A gente veio conferir o segundo dia da Comic Con RS, então fica ligado aí! E nesse segundo dia de Comic Con RS, vai rolar uma Masterclass com o Glenn Fabry, vai rolar um bate-papo com o Daniel Furlan, painel da Marvel e muito mais pra quem tá aqui curtindo o evento. Então, vamos lá! Galera, a gente falou com o pessoal do Dynamo Studio aqui, que é o maior estúdio de quadrinhos e ilustração aqui de Porto Alegre, e eles comentaram o que é necessário pra quem quer entrar no mundo dos quadrinhos. Eles falaram que não é preciso só talento, mas bastante estudo, dedicação e técnica pra quem quer ser um desenhista ou ilustrador de quadrinhos. Música... 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 Pessoal, a gente acabou de sair de uma Masterclass com o Glenn Fabry, e ele desenhou pro pessoal ali ao vivo um Jazz Custer andando de skate, e vai ser leilomado esse desenho, né? Então a galera que quiser tentar arrematar o desenho vai estar ali no fundo. Música... 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 Aqui também tem vários quadrinistas e vários artistas que estão expondo o trabalho, então dá uma olhadinha aí nas imagens. Música... Música... Pessoal, a gente saiu há pouco de um painel todo focado em Marvel, foi muito legal, teve um bate-papo sobre os últimos lançamentos da Marvel, e uma conversa sobre as expectativas pro futuro desse selo, que também a gente adora demais. Em seguida teve uma homenagem ao Levi Trindade, que é um editor sênior da Panini, um cara super gente fina, que entende demais de quadrinhos. Música... 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 Música...